E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te contar como foi que eu me tornei uma referência em coloração pessoal online. Vou contar um pouco da minha história pra vocês, porque eu recebo muito essa pergunta aqui também. Júlia, como eu posso me tornar uma consultora de coloração online? Como foi que você começou? Então eu vou contar um pouco da minha história pra vocês e vou te falar também como é que você pode começar nessa profissão. Bom, eu me tornei consultora de imagem em 2018, tá? E fiz também a formação em coloração pessoal em 2018. Depois, em 2019, eu fiz outra formação em coloração pessoal e foi quando eu comecei a atender de forma presencial. E aí, eu atendi de forma presencial aqui na minha cidade, na região de Campinas. Atendi uma média aí de 4, 5 clientes por semana. Porém, quando chegou a pandemia em 2020, aí foi quando começou o problema, né? Eu já não podia mais atender de forma presencial e eu não tinha a possibilidade de atender de forma online. E o que acontece? Como na época eu já produzia conteúdo pro meu Instagram, muitas pessoas que não moravam aqui na minha cidade queriam fazer a coloração comigo, né? Elas gostavam do meu trabalho e elas falavam, Júlia, eu queria muito fazer a coloração com você, mas eu não moro. Eu moro em outro estado, eu moro em outra cidade, eu moro em outro país. Como que eu faço? E naquela época, gente, ninguém acreditava que a coloração online poderia funcionar. E eu, como era novata, eu via outras consultoras grandes, consolidadas no mercado, falando que a coloração online não funcionava, que era só enganação, que não tinha como fazer. Então, eu apenas repetia aquilo ali. E eu também falava que a coloração online não funcionava, que não tinha como fazer. Então, eu recebia pedidos de outras seguidoras que moravam em outros lugares, em outros países, que queriam fazer a coloração comigo, mas eu falava, ai, gente, eu não faço coloração online porque realmente não funciona, não dá certo e etc. Porque eu escutava outras pessoas falando isso e eu acreditava nisso. E aí, com a pandemia, eu já não podia mais fazer atendimento presencial. E tinha muita gente querendo fazer atendimentos comigo de forma online. Aí, a necessidade me fez parar e pensar, será que realmente não dá pra fazer isso de forma online? Porque na pandemia, a gente descobriu que muitas coisas que nós sempre acreditamos que era impossível ser feita de forma online, começou a ser feita de forma online. Como até mesmo atendimentos médicos, por exemplo, enfim. Todo mundo precisou se adaptar à pandemia. Então, eu pensei, gente, será que realmente não dá pra fazer a coloração de forma online? Será que realmente não dá pra fazer isso? E aí, eu parei, sentei e fiquei mais de um mês estudando formas de fazer o atendimento da coloração de forma online. Estudei várias possibilidades, né? Será que é melhor com vídeo? Será que é melhor com foto? Como que funciona melhor? Será que é melhor a cliente me mandar foto? De qual jeito? Será que ela me manda com os tecidos? Sem os tecidos? Enfim. Então, eu atendi pessoas de forma online que eu já tinha atendido de forma presencial pra poder ver como que eu poderia fazer aquilo funcionar de fato. Testei também pessoas próximas a mim, né? Da minha família ali, do meu círculo. De forma online, de forma presencial, pra ver como que podia fazer aquilo funcionar. Até que eu cheguei em um método. É claro que isso foi em 2021. E esse método, ele já mudou algumas vezes de lá pra cá, né? Mas a base do método se manteve a mesma. Então, o meu método, o método que eu trabalho hoje, é um método 100% seguro, validado. E depois de descobrir a coloração pessoal online, eu passei a atender mais ou menos uma média de 20, 30 clientes por semana. Eu já cheguei a atender 100 clientes no mês, tá? Mais de 100 clientes no mês. E até hoje, de 2021 até 2024, eu já atendi mais de 3 mil clientes somente com a coloração online. Clientes no mundo inteiro. Clientes de outras nacionalidades. E eu tenho muito orgulho disso. Então, isso foi algo que a coloração online me proporcionou. Não é apenas sobre o número de clientes e sobre o número de faturamento que, obviamente, aumentou. Mas, sim, sobre o número de mulheres que foram transformadas através do meu trabalho, sabe? Sobre ter realmente relevância, não só aqui na minha cidade, mas no mundo inteiro. Isso é maravilhoso. E isso é só um trabalho que você consegue entregar de forma online, que pode te proporcionar. Além disso, tem a questão da escala também. Porque eu vejo muitas consultoras que atendem só de forma presencial. E que tem o mesmo problema que eu tinha também naquela época. Que é não conseguir escalar. Porque o atendimento presencial, ele é limitado. Então, se você constrói um negócio onde você atende apenas de forma presencial, o seu negócio também é limitado, né? E é claro que o seu tempo físico também é mais limitado do que o seu tempo online. Porque no online, você consegue atender de madrugada, se você quiser. Você consegue atender à noite, se você quiser. Agora, quando a gente fala de coloração presencial, você precisa estar presente. E o cliente também precisa estar presente. É limitada, né? Não tem como a gente construir um negócio, construir uma empresa, em cima de algo que é limitado. E é exatamente por isso, por perceber que, até hoje, ainda muitas consultoras falam que a coloração online não funciona. Muitas consultoras ainda se limitam à coloração presencial. Eu vejo que muitas consultoras gostariam de atender online, mas se sentem inseguras em relação a isso ainda. Não tem certeza se funciona ou não sabe fazer. Muitas pessoas tentam fazer a coloração online da mesma forma que elas fazem a coloração presencial. Só com um pilar, né? Só passando tecidos coloridos na frente do rosto da cliente. E, de fato, isso não é 100% seguro. A gente não vai fazer a coloração online da mesma forma que a gente faz a coloração presencial. A coloração online, ela demanda outros formatos de avaliação para a gente ter uma análise 100% segura. E é exatamente por isso que, dentro do meu método de coloração online, eu tenho três pilares. O meu método, ele se baseia em três pilares. São três formas de avaliação para a gente chegar a uma única cartela para aquela cliente. E, exatamente por perceber que ainda existe muita consultora que não consegue atender de forma online, que essa ainda é uma dificuldade para muita gente, que eu criei o meu curso de formação em coloração pessoal, que é o curso Color Boss Academy. Lá dentro do curso Color Boss Academy, você vai aprender a coloração presencial também, tá? Mesmo que você não saiba nada sobre coloração e você queira começar do absoluto zero, lá dentro do curso você vai aprender. E você também vai aprender a coloração online. Então, se você já é uma consultora de cores, mas você atende só de forma presencial e você gostaria de escalar o seu negócio para o online, lá dentro do curso Color Boss Academy, você também vai aprender o meu método de coloração online com os três pilares. Você vai aprender o passo a passo do meu método de coloração online, que é um método seguro e 100% validado. Você vai poder falar para os seus clientes que você, de fato, tem segurança e confiança em embasamento, estudo por trás da sua coloração online. E você não vai mais se sentir insegura para fazer isso. E lá dentro do meu curso eu também te ensino como vender as suas consultorias de forma online, né? Como você ter essa escala, esse número de clientes, esses clientes fora da sua cidade, fora do seu estado, fora do seu país, desejando pela sua consultoria. Porque de nada adianta você saber fazer a coloração online, mas você não vender coloração online. Você só consegue vender coloração na sua cidade, não adianta nada também. Porque é importante que o seu negócio construa essa escala, né? Que só o online pode proporcionar. E a boa notícia é que se você tem interesse em se tornar uma consultora de cores, ou se você já é uma consultora de cores, mas você quer aprender a fazer coloração online, eu vou fazer uma imersão com três aulas gratuitas agora em outubro, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Então nessa imersão eu vou te mostrar como eu faço a coloração online, como funciona o meu método por dentro e como que eu faço para vender coloração online todos os dias, tá? Para que você também possa construir um negócio escalável e um faturamento alto, ter o faturamento que você deseja para a sua empresa. Então se você quer começar na consultoria de coloração pessoal, essa vai ser uma excelente oportunidade para você. Se você gosta de moda, gosta de estilo pessoal, sempre sonhou em trabalhar com isso e não sabia por onde começar, começar com a coloração pode ser um excelente começo para você. Agora me conta aqui nos comentários se você é consultora de cores, ou se você tem o desejo de se tornar uma consultora de coloração pessoal. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a minha história e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo por aqui. Eu te vejo em nosso próximo vídeo, um beijo e até lá!